Na semana passada finalmente a Netflix revelou pra gente as datas da estreia da quarta temporada de Stranger Things que vai acontecer a primeira parte, vai estrear no dia 27 de maio e a segunda parte vai chegar pra gente no dia 1º de julho e com isso vamos relembrar um pouquinho dos trailers e teasers e saber o que a gente pode esperar dessa que vai ser a maior temporada da série até aqui, segundo a própria divulgação da série. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série, eu sou o Luke e falta pouco mais de 3 meses pra chegada finalmente da quarta temporada de Stranger Things que a gente já tá há tanto tempo esperando, faz tanto tempo que termina a terceira temporada que eu já nem lembro mais direito como é que acabou. Só que na semana passada a Netflix revelou as datas pra gente eu voltei a acompanhar as coisas e o hype voltou forte. Por isso que eu queria fazer esse vídeo aqui com vocês pra gente já ir especulando e vendo o que a gente pode esperar pra esses novos episódios que vão chegar. Como por exemplo a primeira coisa aqui que tem me empolgado bastante é que nos teasers também e em um dos trailers que foi lançado há pouco tempo atrás, a gente tá vendo que tá tendo muito destaque, alguns focos assim, uns relógios e a gente fica, mano, por quê? Que eles fizeram isso no primeiro teaser, fizeram isso no segundo teaser, fizeram isso em um trailer que eles deram da casa Creel, que eu já vou falar sobre isso também. Então por que que tá tendo tanto relógio? E aí a internet começou a especular que o relógio ele representa o quê? Representa o tempo. Então será que nessa temporada de Stranger Things teremos viagem no tempo? É claro que pode não ser uma coisa tão longe assim, pode ser que só vai acontecer algumas coisas ali com pressa que eles vão correr contra o tempo, pode ser alguma coisa mais nessa linha. Só que a minha expectativa tá muito mais pras viagens mesmo. Até porque tem uma cereja do bolo aqui pra concluir essa teoria, né, de o que a gente pode esperar, na carta do Hopper que a Eleven leu, né, no finalzinho, que a gente achou que ele poderia ter morrido e tal, ele deixou uma carta pra ela e no finalzinho da carta ele fala isso daqui. Então se a gente juntar todos esses pedacinhos dá sim pra gente acreditar que tem alguma coisa com viagem no tempo, o que seria muito legal porque de repente isso vai proporcionar pra gente revisitar o passado do Hopper e ver ele com a filha dele. Cara, seria muito emocionante isso acontecendo. Ou ele conseguindo se reencontrar com ela depois de todo esse tempo também seria bem bacana ou a viagem no tempo seja o que eles vão conseguir fazer pra salvar a vida do Hopper porque de repente naquela explosão que teve que ele poderia ter morrido ele foi parar na Rússia, que na verdade é a União Soviética ali pelo ano pode ser que ele tenha viajado no tempo e ido pra uma União Soviética ainda mais antiga, não sei pode ser que tenha alguma coisa nessa linha ou ele tá no tempo presente, mas a galera vai tentar viajar no tempo pra salvar ele antes disso acontecer, antes de ele ser pego então tem muitas coisas que podem ser aproveitadas de uma possível viagem no tempo nessa temporada. Como estão as suas expectativas pra Stranger Things? Será que vai ter viagem no tempo? Eu vou continuar falando, tem muito mais coisa mas só queria lembrar vocês aqui no comecinho do vídeo de deixar seu like e de se inscrever se você ainda não fez isso porque aí deixar pro final do vídeo vai acabar esquecendo. Então deixa seu like, se inscreve e já deixa nos comentários se vocês querem mais vídeos de Stranger Things pra gente ir acompanhando até quando realmente estrear. Porque agora tem uma outra observação aqui muito interessante que a internet fez que é sobre a aparência da Eleven nesse último trailer que saiu que ela tá com uma franjinha e tal que é um corte de cabelo muito parecido com o da Joyce Byers que é a mãe do Will que também usa uma franjinha ali interpretada pela Winona Ryder. E mano, existe um negócio que se você reparar em todas as temporadas anteriores a Eleven sempre tá com uma aparência influenciada por alguém que ela vai ter uma grande conexão na temporada então na primeira temporada, por exemplo ela tem uma aparência ali muito influenciada pelo Mike na segunda temporada um pouco mais pelo Hopper que eles desenvolvem esse relacionamento na terceira temporada ela já tá num estilinho um pouco mais da Max que acaba se tornando a melhor amiga dela e agora na quarta ela tá com essa aparência parecendo a Joyce então podemos esperar aí que nessa temporada elas tenham um relacionamento muito forte, muito grande quase como se fosse um relacionamento de mãe e filha como ela teve com o Hopper lá na segunda temporada pode ser que ela desenvolva um relacionamento bem parecido aqui com a Joyce dessa vez. E nessa temporada a gente vai ter vários núcleos diferentes também que devem se encontrar mais pro final da temporada como por exemplo, o primeiro núcleo é óbvio que o mais importante é o da própria Eleven que agora ela foi pra Califórnia junto com a Joyce e com o Will não sei se o Jonathan foi mas acredito que ele tenha ido também e essa separação da Eleven dos outros amigos dela de toda a galera dá a gente a entender que ela vai ter uma jornada meio que sozinha nessa temporada tanto que o pôster foram divulgados quatro pôsters cada um com uma turma diferente que são os quatro núcleos que eu acredito que vão acontecer e no pôster da Eleven ela tá sozinha indo num corredor ali e tal então acho que ela vai ter uma boa parte dessa jornada sozinha sem ninguém mas se a gente imaginar que ela possivelmente vai descobrir que o Hopper tá vivo e que ela vai participar dessa busca por ele pelo pai dela o pai adotivo ali ela pode acabar sim se juntando com a Joyce e com o Will pra conseguir alcançar esse objetivo até porque a Joyce nesse último trailer a gente vê um frame ali rapidinho de que ela recebeu de presente uma boneca russa não de presente não sei de onde que ela tirou aquela boneca mas aquilo talvez seja um indício uma dica pra ela entender que o Hopper tá vivo e aonde ele está que é na Rússia na União Soviética então ela pode começar a querer buscar ele falar que tá vivo e ela pode se juntar com a Eleven nessa jornada também e falando no Hopper ele vai ter sua própria jornada também enquanto está lá na Rússia na União Soviética porque no pôster a gente vê que ele tá ali também que ele tá num lugar bem gelado já sabemos que ele tá vivo é óbvio então só que eu não consegui entender ainda qual que é o objetivo dele aqui ele vai tentar escapar ele vai tentar fazer alguma coisa ele perdeu a memória sabe ele tá como um prisioneiro ele tá lá como um comandante é uma outra versão dele muito paralela não sei sabe então ainda tô um pouco curioso pra saber qual que vai ser o plot que vão dar pro Hopper e como é que a história dele vai se conectar com as outras porque eu sei eles vão se conectar porque alguém vai buscar ele ele vai tentar fugir mas como é que a história sabe que vai acontecer em volta do núcleo dele ali do plot dele vai se conectar com a história dos outros foi isso que eu quis dizer e também teremos um outro núcleo o Mike que tá separado da Eleven separado assim de distância né tanto que eles estão se comunicando por cartas ali e pode ser né tem alguns indícios que ele também tem uma jornada sozinha sozinho até se encontrar com a Eleven se encontrar com a outra galera no pôster ele tá com algumas outras pessoas do lado que eu vou ser bem sincero com vocês eu não reconheci quem são esses personagens mas se vocês souberem já deixa aqui nos comentários pra gente poder especular junto porque no outro núcleo também teremos o restante do grupo que inclui aí o Lucas o Dustin a Nancy o Steve vai ter toda uma galera ali que tá se juntando e que a gente viu também em um outro trailer né que foi da casa Creel que era isso que eu queria falar agora que é uma casa bem misteriosa bem sombria que na década de 50 teve um assassinato lá teve um crime que ficou muito famoso e tal então eles vão visitar essa casa agora na década de 80 que é onde a série se passa e vão descobrir lá vários mistérios várias coisas que estão acontecendo e que pode ter uma ligação ali com o mundo invertido porque de novo citamos um relógio tem um relógio que tá nessa casa e nesse mesmo trailer esse relógio está no mundo invertido então pode ser que tenha uma conexão aí com os mundos nessa casa agora voltando a falar da Eleven vocês devem saber que ela tá sem poderes né desde o final da terceira temporada ela não tem mais os poderes dela então tá tentando levar uma vida meio que normal né estudando e tentando arrumar amigos e tal e aparentemente ela continua sem poderes no início da quarta temporada porque no último trailer também a gente viu ela sendo capturada por uns agentes ali que parece ser uma galera que trabalha pro governo e ela não seria capturada com tanta facilidade se ela tivesse os poderes dela então dá pra gente deduzir que por enquanto ela ainda tá sem os poderes e a gente começa a especular também como é que ela vai ter esses poderes de volta porque ela tem que ter né não faz sentido ter só a Eleven como uma personagem normal depois de tudo que a gente já viu até agora então ela vai ter os poderes de volta agora como é que isso vai acontecer que é um grande mistério será que ela vai ter alguns experimentos de novo com o Brenner lá que era o pai dela o cara que fez os experimentos nela será que ela vai se reconectar com o mundo invertido o mundo invertido tem que estar aberto pra ela receber os poderes que ela tem ou será que numa situação de estresse que tem alguém que tá precisando da ajuda dela que tem que salvar a vida de alguém que ela ama aí vai dar aquela raiva quase que um super saiyajin e vai desculpa a referência porque eu voltei a assistir Dragon Ball mas vai saber ela vai dar aquela e aí ela vai conseguir os poderes de volta então não sabemos pra qual linha que ela vai recuperar os poderes mas acredito que isso vai acontecer não é segredo só que aí a gente já fala de uma outra coisa também que tá sendo inspirada pra essa temporada que no caso é uma teoria de que será que nessa temporada a própria Eleven vai ser a vilã porque assim não de propósito mas um dos caminhos que ela pode seguir pra conseguir os poderes de volta é passar por novos experimentos ou ela buscando a ajuda do Brenner ou ele capturando ela pra fazer novos experimentos e tal e aí através desses experimentos e tentar conseguir dar os poderes de volta pra ela o Brenner acaba dando uma mexida no cérebro dela pra conseguir controlar colocar uns comandos ali pra ela obedecer ele porque ela é a maior arma que ele já tinha criado até agora e ele perdeu isso então será que se esse momento acontecer ele não pode dar uma mexida ali pra conseguir usar ela pra alguma coisa em favor dele isso pode acontecer e ela acaba se tornando uma vilã extremamente poderosa e difícil de derrotar porque ela é a única que tem poderes ali no rolê a não ser que apareçam outras pessoas que tiveram experimentos inclusive tem até teorias de que o Will também tem poderes o filho da Joyce por causa da conexão dele com o mundo invertido na primeira temporada e na segunda e tal mas acho que não essa aí eu acho que foi um pouco mais longe demais outra coisa que sabemos também é que todas as temporadas até aqui elas têm se passado em um período específico em uma data comemorativa em uma estação específica na verdade do ano com uma data comemorativa e em um ano diferente então só pra relembrar a primeira temporada foi em 1983 no inverno perto do Natal é uma data comemorativa a segunda temporada foi em 1984 na data do Halloween que é a época ali do outono a temporada passada foi em 1985 no verão que foi no dia da independência dos Estados Unidos que é dia 4 de julho e agora vai ser em 1986 na época da primavera que é quando acontece o Spring Break que é a época de férias escolares lá dos Estados Unidos e tal que se eu não me engano é quando fecha o ano letivo deles porque o ano letivo começa em agosto e vai até junho, julho alguma coisa assim do mês do ano seguinte não é igual a gente que é de janeiro a dezembro então nesse período ali que é um período um pouco mais quente pra eles é o período da primavera que eles viajam e tal tanto que a Eleven fala as férias estão chegando e essa vai ser o melhor Spring Break da história das nossas vidas alguma coisa assim e aí começa a dar um monte de coisas erradas no trailer porque a gente sabe que a vida deles não é tão fácil assim então podemos ver várias referências dessa época do ano ali da primavera do Spring Break das férias e coisas assim outro momento histórico que a gente pode ver acontecendo aqui nessa temporada é os acontecimentos lá de Chernobyl do acidente de Chernobyl eu coloco o acidente entre aços que poderia ter sido evitado segundo alguns relatos históricos que eu não sei se vai fazer parte do plot principal se vai ser algo importante pra essa temporada ou se vai ser pelo menos mencionado mas no mínimo isso vai acontecer porque eu digo isso porque a série vai se passar nessa temporada na primavera de 1986 e a primavera dos Estados Unidos vai ali de março até junho e no meio desse período o que aconteceu? a explosão da usina nuclear lá em Chernobyl que foi no dia 26 de abril de 86 e como se isso não bastasse o Hopper tá na Rússia na União Soviética sendo aprisionado por pessoas que trabalham ali com energia nuclear com usina nuclear então tá tudo indicando pra que tenha alguma coisa a ver com Chernobyl nessa temporada agora como eu disse pode ser só uma menção ou pode ser algo importante pros acontecimentos dessa vez e como eu já citei também antes devemos ver o Brenner que é o pai da Eleven que foi o cara que fez o experimento que criou, que deu os poderes pra ela na primeira temporada que a gente já viu que tinha sido dado como morto há um tempo atrás mas que já foi revelado já é confirmado que ele tá vivo tanto que ele narra os dois primeiros teasers que saíram dessa temporada não sei se foram os dois primeiros mas tem dois teasers que ele narra que ele fala Eleven, você tá me ouvindo? Eleven? Você tá me ouvindo? Então sabendo que ele tá vivo e tendo aparecido a voz dele nesse teaser é bem provável que ele apareça nessa quarta temporada por isso que eu acho que ele vai atrás da Eleven tem aqueles agentes capturando ela no trailer também no mais recente que saiu então ele provavelmente é um cara que vai ser responsável pela história dessa temporada pelo menos de uma parte ali dessa temporada ele vai ter o dedo ali sabe? Ele vai ser o responsável pelos acontecimentos e também teremos novos personagens nessa temporada mas já vou falar disso eu quero lembrar você primeiro de ir lá conhecer o Instagram da Bia minha esposa que é o arroba maria pontilhada que ela faz bordados em camisetas e blusas com essa aqui do Homem Aranha que eu tô usando inclusive ela tem uma de Stranger Things que é linda que é essa que tá aparecendo na tela agora pra vocês já uma temática pra já se preparar pra essa nova temporada inclusive acho que eu já vou preparar a minha enfim você pode pedir a sua também vai lá conhecer mesmo que você não for pedir agora mas vai lá conhecer o trabalho dela tenho certeza que você vai se apaixonar é um trabalho melhor que o outro tudo feito à mão e ela entrega pra todo o Brasil e atende pelo Instagram mesmo é só mandar uma mensagem lá na DM mas por enquanto clica no link que tá aqui na descrição já vai lá seguir pra poder acompanhar o trabalho dela que você vai se apaixonar e se você for fazer o seu pedido pela DM fala o que você conheceu aqui através do canal agora eu vou voltar aqui pra lista desde que você já tenha deixado o seu like e já estejam inscritos aqui no canal por favor faça isso se você ainda não fez porque agora os novos personagens a gente tem várias pessoas que vão chegar também que a gente vai ter que começar a conhecer eu não vou falar um por um aqui porque por enquanto tá muito na superfície o que cada um vai fazer a gente vai ter alguns personagens em Hawkins que são novos ali do núcleo do pessoal que ficou por lá teremos alguns outros personagens da Rússia que é pra poder complementar o elenco e a história que vai se passar com o Hopper e também teremos alguns personagens do hospital psiquiátrico que teremos por aqui também que vai ser o tom mais de terror e sombrio que teremos nessa temporada tem alguns personagens lá como o dono do hospital psiquiátrico e alguma outra galera que vai aparecer também só que o maior destaque eu acho que a maior expectativa pra todo mundo aqui é da atriz Amy Batts McNewt não sei se eu pronunciei certo se eu errei me desculpem mas que é muito conhecida por protagonismo lá na série Anne with Annie que foi cancelada e que a galera fica muito triste por esse cancelamento mas pelo menos poderemos ver ela aqui agora em Stranger Things que vai ser a jovem Vicky que é uma nerd que é muito falante e que faz parte da banda lá da escola de Hopper então ela vai entrar pra esse núcleo aí também e poderemos ver ela acompanhando aqui espero que ela participe dos mistérios de tudo que vai acontecer também não seja só uma participante que vai aparecer uma vez ou outra e como todos os anos a gente sabe que toda temporada é baseada tem algumas inspirações e algumas homenagens em filmes clássicos normalmente filmes da época em que a temporada tá se passando só que dessa temporada mano tem tanta inspiração mas tanta inspiração que é difícil saber pra onde pra que caminho a gente vai como por exemplo o primeiro filme que eu quero citar aqui pra vocês que vai ser uma inspiração pra essa temporada é o Bill e Ted Dois Loucos no Tempo de 1991 que aborda ali um pouco de viagem no tempo também apesar de ser uma série de comédia e isso acaba endossando aquela teoria de que teremos viagem no tempo nessa temporada e ainda no gênero de comédia teremos o filme Segurando as Pontas que também vai ser uma referência aqui e o filme do Ace Ventura que é um clássico com Jim Carrey já pro lado do terror que deve vir forte nessa temporada temos inspirações como O Silêncio dos Inocentes também tem o filme do Cisne Negro O Anjo Malvado também vai ser uma inspiração assim como o filme Possuídos a gente tem uns filmes juvenis também que serão inspirações por aqui como o filme A Poção Mágica também teremos o Harry Potter e a Câmara Secreta e também O Enigma da Pirâmide e ainda tem outros filmes de outros gêneros pra completar as inspirações como O Pescador de Ilusões também o filme Mensagem pra Você O Fabuloso Destino de Amelie Paulin também não sei por qual motivo o veloz e furioso o desafio em Tóquio e também o filme sobre Meninos e Lobos o que todos esses filmes tem em comum pra mim nada a não ser o fato de que todos eles serão inspirações pra essa temporada de Stranger Things eu ainda estou pensativo e confuso de como é que eles vão encaixar aqui desafio em Tóquio dos Velozes e Furiosas nessa temporada vai ter a corrida de carro vai aparecer o Bri o que vai acontecer não sei mas tá aí nas inspirações vamos ver e talvez a maior expectativa fique pelo fato de que essa que é a quarta temporada de Stranger Things vai ser a maior de todas até agora e mais sombria e mais pesada em todos os aspectos segundo a própria divulgação segundo os próprios criadores e alguns atores do elenco que já deram entrevistas falando que essa temporada vai ser realmente bem pesada então se a gente incluir que teve a pandemia teve paralisação das filmagens tem um atraso que já gera uma expectativa muito grande foram três temporadas de muito sucesso então cria-se uma expectativa também em cima disso aí eles precisam criar uma quarta temporada maior mais sombria mais terror sabe até porque o elenco ali tá crescendo e eles já criaram grandes coisas como Demagorgon Devorador de Mentes sabe já foram coisas grandiosas e inovadoras então como é que você foge um pouquinho de tudo isso então parece que realmente vai ser um negócio muito grande se a gente colocar as atuações o roteiro o desenvolvimento da história os efeitos especiais vai ser tudo maior do que a gente já viu nas temporadas anteriores a parte ruim é que isso gera uma expectativa já na gente a gente já vai esperando uma temporada muito foda mas por outro lado a gente já tava com essa expectativa não sei vocês mas eu já tava com uma expectativa de que fosse uma grande temporada mesmo antes de falarem isso então mudou muita coisa no fim das contas o que a gente sabe é que Stranger Things ela foi escrita desde o início pra ter cinco temporadas e que inclusive já foi renovada pra quinta então assim não tem desculpa de que a Netflix estragou isso ou aquilo se a Netflix renovou pra quinta temporada então vai ter o tempo necessário que os irmãos Duffer pensaram pra série desde lá do seu início então tudo que aconteceu aqui é o que eles realmente tinham planejado desde o início logo isso dá um pouco mais de tranquilidade também porque não é nada que eles estão fazendo correndo pra fechar ou algo que eles estão fazendo de surpresa porque eles não esperavam uma quarta temporada então assim estou bem confiante acho que vai ser uma grande temporada eu quero saber de você que assistiu esse vídeo até o final o que você está esperando pra essa quarta temporada não sei se eu esqueci de falar alguma coisa espero que não mas converse comigo aqui nos comentários me fala se você quer mais vídeos de Stranger Things e não sai desse vídeo sem clicar nessa bolinha pra se inscrever se você já for um inscrito ou inscrito aqui pega esse vídeo e compartilha com outras pessoas que você sabe que gostam de Stranger Things também eu tenho certeza que eles vão gostar e vem ver outros vídeos que eu vou deixar deste lado aqui também continua no canal com a gente muito obrigado por ter visto o vídeo até o final até a próxima valeu E aí